Oi, você está assistindo a um corte da live da Recordar a Viver. Não se esqueça de conferir o bate-papo na íntegra Preparado pra assumir um cargo como esse. Então, essa é... Eu acho que a questão é essa. Eu não me sentia preparado. E eu sou um cara que eu tenho muito problema com a minha autocrítica. Eu sou um cara que eu me cobro demais em tudo, né? Eu me cobro em ser um bom pai, eu me cobro em ser um bom filho, Eu me cobro em ser um bom marido, eu me cobro em ser um bom irmão. E como coreógico, eu estava recebendo uma oportunidade que na minha cabeça e nos meus pensamentos, eu sempre quis que chegasse, mas na realidade eu nunca acreditei que fosse chegar. E eu tenho que agradecer duas pessoas, que são o Robert e a Lissandra, que são os meus coordenadores da minha comissão de frente, que são os que me puxam o freio, porque pra mim nada tá bom. Ainda não tá bom, ainda não tá bom, ainda não tá bom e ainda não tá bom. Então, pra mim, esse preparo, na realidade, eu tive que aprender a me adaptar em fazer esse trabalho e correr os riscos, né? Porque pra mim nunca nada tá bom, então eu não me sinto preparado. Mas eu me sinto competente e que eu possa fazer um bom trabalho. Isso eu sinto. Música Música Legenda por Sônia Ruberti